Calma, calma, coração, me viu lá, tô de quebra, certeza, sua vão, tá pousada, na sua vela, calma, calma, coração Música Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Certo, GTA V vida real, então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa seu sininho pra não tá perdendo nada Demorou rapaziada, e deixa aí nos comentários o que você tá achando da moto, certo? É, coloquei o paralama chumbo aí também, pra tá combinando com a frente É, e mano, vim aqui no parceiro aqui ligar o painel que ele manda na asfiação aí, os chicotes, os bagulho Vim aqui ligar, e rapaziada, nós ligou logo o breakout, rapaz, não ligamos aquele branquinho original Que já vem, né mano, nós montou o breakout, hein, ficou bem chave de verdade Tô aqui com o MG, dá um salve MG Oh, salve rapaz O bichão tá com essa 150 aqui, ó Pelo, pelúcia, rapaz, originalzinha E já aproveitando aqui pra falar pra vocês, rapaziada, que esse papo tem que levar seu moto lá na ronda Porque mano, deixa eu falar aqui, o bagulho tá dando uma fumadinha, ó Vou deixar ligado aqui Credo, tá chaminé, hein Não, não sei o que tá acontecendo não, velho, não sei se é por causa que tá chegando perto dos KM Olha lá, rapaz, tá dando uma fumada, tem que ir lá trocar esse óleo E dá uma atenção na motoca, o bagulho tá pelúcia, rapaz, de verdade Tá chave, viado Coloquei esse suporte de bagulho aqui, ó, o bagulho já deu uma destruída nele Já já vai tá pegando logo a rabeta, mano E eu tenho que deixar essa moto, rapaziada, original, pros 1000KM Então, tô montando, mas logo logo vou ter que desmontar ela pra tá levando pra revisão E se liga o Cap, que nós tá também, a GVzona do Coringa A GVzona do Coringa, pelo E vamos aí Vamos aí, velho Vamos lá, viado, tem que ligar a moto Também tô vendo, rapaziada, vê se o parceirinho passa esse motor pra mim, ó 190 Mas primeiro tem que fazer todas as revisão da moto, então vai demorar uma cotinha Só vamos A GoPro, rapaziada, tô com essa GoPro aqui, ó Pelo, tô gravando pelo celular, mas vou colocar o Cap aqui Já volto com vocês aí Tô voltando aqui É, nós já tá levando essa moto aí a 150 lá pro nosso parceiro do interior Que tá lá, 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 lavando Certo? A MG me deu uma carona aqui pra pegar a minha moto Que tava roubando painel Ó, painelzão, um blackout, rapaz Ó o neutro, pegando Pisca também Tá ligado, rapaziada, tudo dejeitão Mas vai tá levando essa motinha agora lá no interior Pô, lá, tá dando uma bomba Vou tá dando uma carona pra ele Porque o celular, rapaziada, tá meio corrido Mano, não sei porque eu tô montando a moto Logo, logo, vou ter que tá desmontando lá pra revisão, tio O bagulho tá foda, rapaziada Mas só pra ter dando uma noção, certo? Como vai ficar Eu só um grauzão de lado O celular eu vou levar pra revisão sua moto não, mano Toma o neutrão Corte, rapaz Daquele jeito Quando tá partindo pro interior Tá levando a 150 Vamos ver quanto que tá dando agora Que esse painel tá ativo O G tá lá atrás, mano Vou deixar o G tá lá atrás com o agulho Vamos ver quanto que tá dando Ó, rapaz, não tô acelerando muito A 120 De quarta De quarta Vou ter que tirar essa aranha Porque ele vai ter que levar a aranha no colo, mano Na perna Porque tá no banco de trás A botinha tá aqui também Vamos lá usar na pista Tá bom, mano Ele vai vindo aí Vai vindo aí Sabe onde é Não tá deitando Não vai tá dando essa moto O motor tá maciando, tio Tá maciado bem Porque tá ligado depois, né Ó, 130 126 Tá trabalhando 126, mano 140 na descida 134 Radarzão aqui na frente Já no canto daquele jeito, né Radar Vou pegar a placa Pega aí Ó o corte Toma, neutrão na pista A MG tá aí, ó Tá entrando aqui, rapaziada Deixa o likezão no vídeo, certo? Que o canal da mídia tá na descrição Tá ajudando nós aí Já tá dando uma força Tá no Lava Rápido hoje Certo? Vá se lá no canal dele lá E seguindo reto, mano Acho que tá na oficina Acho que tá na oficina É só pra vocês, rapaziada Esse painel ficou maior chave Acho que é aqui, ó Deixa eu te perguntar pra mim De energia, deixa eu te esperar aí Ô, onde é? Ixi, tá dando um grau que eu morro do cara É aqui atrás aqui, viado Na onde? Aqui, ó Vem cá Você que veio buscar, parça Você e o Caio Vem buscar Se não vier, não É do maluco do posto aqui, viado Firmeza Vai lá Fala pra ele que tá aí Vou te esperar aqui Eu vou tirando a aranha aqui, tio Pra você vingar o Pode crer Vamos, viado Já falou pra ele lá? Vamos lá, viado Ele tá vindo aí pegar ela já Leva a aranha aí na mão, hein, tó Leva a aranha aqui na mão, hein Beleza Foi? Uhum Vamos embora Vamos terminar mais dois carros lá, mano Vou ver se eu passei ali na onda rapidão Será que dá tempo? Acho que dá, viado Tranquilo Tá meio que foda de escutar por causa do vento Toma, rapaz Vamos ver se eu passei ali na onda agora Rapidão, mano Vê Vamos ver Vamos ver quando marca essa revisão Que é a 1000 km Tá chegando o próximo já Tem que montar o original, mano Mas eu tô vendo ainda Se eu vou levar pra revisão Eu tô preocupado com essa fumaceira Que ela tá fazendo aí Tá fumando um pouquinho Mas acho que não é nada, né? Agrão em dois Neutral em dois, rapaz É uma pista que fala Vamos tacar ali pau nas 160 Ah, bem dois, ó Lixo, mano Vamos lá cortar muito, mano Deixa eu passar lá rapidão na onda Vai dar atenção, mano Rapazes, eu comento aí o que você está achando, certo? Da frente chunga Mais pra frente eu tô pensando Quando eu enjoar desses kits Colocar a kit titã nela inteira, tá ligado? Montar a titã Colocar a rodada da Start Esmaiada Mas eu tô vendo ainda, tá ligado? Até a motossistema Mas tem vários projetinhos pra vir ainda Deixa eu ver se eu agora rapidão na Honda Atenção no bagulho Deixa eu ver se é por causa do óleo A pista tá movimentada Entrando sem dar certo A pista tá movimentada Não, né? Ah, ouço Vamos entrar aqui na cidade Agora você vê se lá embaixo Para de semáforo Passar look todo O semáforo cortando Tá ligado? O motorzinho vai chegar fervendo Esse bagulho pesa, mano Aí, rapaz Saindo aqui da Honda Os caras falaram assim Por causa que é do óleo, mano A moto é o primeiro óleo Que vai trocar dela E eu peguei umas dicas aí também Quero que for trocar o óleo Colocar 100ml a mais, tá ligado? O bagulho pode moer à vontade, mano Os caras falam assim Que só vai fazer revisão Na hora que ela tiver o original Então, mano Não sei se eu vou montar o original Se eu vou ficar sem fazer revisão Não sei o que eu vou fazer, rapaz Não tô querendo montar ela de novo, não, mano Originalzinho Depois eu vou montar tudo de novo Vou ver se essa semana também Eu levo ela pra ligar os alertas, certo? Aí se mexer em afiação Aí perde a garantia, tá ligado? Eu já mexi nos bagulho aí O painel já não tava mais original Já deu uma mexida Esse pará vai perder a garantia Então Pra mim Leva na revisão É desse palito Tá precisando pular mais rápido agora Tá meio errado, rapaz Oi, MG Dormindo aí, caralho Ô, amiga Ah, tá olhando o celular aqui, viado Fica o que os caras falaram lá, viado? Ah, os caras mó Não vou levar pra fazer revisão, viado Sem maldade Vou ver, mano Ah, nós mesmo faz, caralho É, pra eles... É pra eles... É pra eles... Não vou levar a traseira original Eu tirei as alzinhas Pra colocar o ralador E os fortes baú Nossa avelinha Nossa avelinha em chave Tá gostando lá na varrapa, rapaz Eu vou tá finalizando o vídeo, demorou? Vou usar uma imagem da correria aí, mano Tá modinha Aí vocês veem o painel Que agora tá a chave Mano, o Ricardo que mexeu Certo, rapaz Vou deixar o canal dele na descrição aí também Dá uma força lá Deixar um logo montou pra nós Abrausão Pega Tá ligado, rapaziada Daquele jeitão Desce aí, velho Desce já, velho Vou tá finalizando esse vídeo aqui, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve O canal da MJ tá na descrição Do Ricardo também Manda um salve aí, velho Salvão, hein, Rafa E é nóis Forte abraço pra geral Comenta o que você tá achando da moto Tô vendo em jogar um turbalzão também E é nóis, rapaziada Forte abraço pra geral Fica com Deus Valeu, falei Fui